Tchim-tchong, tchim-gui-ling-chong Tchim-gui-ling, tchim-gui-ling-chong Me vê um pastão de queijo Tchim-gui-ling, tchim-gui-ling, tchim-gui-ling Tchim-tchong, tchim-gui-ling-chong-ting Pastão de calne, calne Pra comer cachorro, o meu olho puxado Me vê um pastel de cannequete, o flaco Tchim-gui-ling, tchim-gui-ling, tchim-gui-ling-chong Tchim-gui-ling, tchim-gui-ling-chong Tchim-gui-ling, tchim-gui-ling-chong Fala galera, beleza? E aí, como é que cês tá? Cês tá bom? Pô cara, eu também, graças a Deus Cara, ontem eu tava mal e hoje já não tô Cara, que milagre é esse? Que recorde é esse, velho? Melhor aí um dia Mano, gente, só quem me conhece vai saber que já é uma vitória Cara, eu não sei se era, sei lá, alergia ou reação, amor, fogo, algum trem Só que eu tava mauzão ontem, cara, eu tava muito mal Mas graças a Deus eu melhorei assim pra um dia pra outro Cara, ah, mano, na moral, na moral O meu Deus é zica, velho, o meu Deus é zica, é forte O meu Deus é forte, tio, o meu Deus é forte Pega com o pai, ninguém pega com o pai Porque o pai é o pai lá de cima, viado Cara, é como se o cara fosse um protagonista E nós tudo é spin-off da série dele, viado Então, cês não tem que discutir assim Que se, ah, Deus é top ou não é É, aí pronto, acabou Não, não é zoeira, zoeira, cada um de sua religião aí, tá ligado? É, não se respeita a ninguém, não É só zoeira, brinks, brinks, tô de brinks Ei, Nerd Trunks, Peter aqui Só que não, é o João mesmo Ei, Nerd Trunks, João aqui Hoje eu vou falar sobre o filme Soul É, S-O-U-L Que, eu não sei se é uma junção da palavra alma em inglês E a palavra som, alguma coisa assim Algum trem assim pra, pra indicar que o personagem se envolve com música E ele faleceu, foi pro Beleléu Isso não é spoiler, porque tá no trailer, tá ligado? E sim, é um filme de animação que já começa com um tema muito levinho Vida após a morte Muito leve esse tema Pô, mano, o próximo tema que eu quero é cemitério Aí a Pixar vai fazer um tema de cemitério só pra cima Ai, ai, velho, muito top aquele filme É, falar também sobre o filme da Maísa Dois Pais Dois Pais, né, tá na Netflix O Soul tá no Disney Plus E nos cinemas, eu acho, ainda Graças a Deus voltou aí A coisa melhor desse mundo Que chama cinema E é isso aí, é muito bom, cara Então, começar falando sobre o filme Soul É... Ah, vai ter spoiler sim, tá? Eu vou contar sobre os filmes E é isso daí mesmo Se você não gostou Sai do vídeo, tchau Já tô avisando E se você gostou do filme E comenta a parte que você mais gostou Se você já assistiu Se você quer assistir aí Assiste e é nóis Então, o filme é muito top É a história de um músico lá Ele é... O cara que toca piano Eu ia falar pianista Pianista tá certo? Eu não sei, eu não sei se tá certo Então, ele é músico lá Faz concerto lá Aí, é top Porque ele topa, né Dá... Ele topa dar aula pros meninos lá, né Aí, a história começa com ele dando aula pros meninos E o tom mínimo bagunceiro Mas bagunceiro demais E erra em tudo No... Nos trem lá Nos instrumentos lá O coral lá A percussão deles lá, né Eles errem tudo Aí, o professor Com aquela vontade de Nossa, o que eu fiz da minha vida? Onde que eu amarrei meu burro aqui, viado? Cê tá louco, tio Aí, né Mostra o sonho dele, né Ele foi lá tentar É... Foi conversar com os caras lá Porque ele gosta de jazz Ele gosta de jazz É... Uma mistura de jazz com bossa É uma jossa Não, zoeira Tô falando a frase do robô Do filme Robôs Nada a ver, né Então, o cara lá Ele foi... Foi lá Encontrou uma mulher lá Que por acaso ele... Ó... Achei bonicinha Essa mulher lá E um cara O cara Ela era... O cara era aluna dele Antigamente E depois arrumou um trem pra ele lá Pra... Tocar no concerto lá, né Aí... Era o sonho dele Era como se... Ele tivesse... Preparado a vida inteira Pra... Pra fazer isso Pra tocar música Tocar... As musiquinhas lá De jazz No pianinho dele lá E pronto Porque ele era bom Era... A paixão dele aí Ele... Aprendeu com o pai dele E gostava pra caramba E era porque Era músico aí A única função Que ele... Achava que ele era Na vida dele Era essa Aí... Ele... Caiu num buraco E morreu assim Sem mais nem menos E eu achei legal Que é porque... O filme é da Pixar O filme... É... Dos mesmos diretor De... Divertidamente Então o cara Pegou o conceito De pós-vida E transformou Tudo em mecânico Sabe? Tudo em empresa Como se fosse Uma empresa Ah... Sua função é essa daqui Sua função é outra aqui Ah... Você que é o dono Daqui do lugar Você coordena aqui Pra onde as almas vão Você coordena tal área E... Tal coisa Muito... Muito top Esse conceito Aí funcionou Muito perfeito E divertidamente E emocionou todo mundo Lá quando O... O... Amigo imaginário Da Ryan Ele... Desaparece Né? Porque tem que desaparecer Conforme o tempo Da criança lá Cara... Teve todo um conceito Cara... Divertidamente É pão Demais E esse filme Também Tem uma mensagem Muito boa Que eu já vou explicar aqui Então Usou o mesmo conceito E foi muito top O jeito que utilizaram Esse conceito Não precisou Basicamente inventar Um deus Um trem poderoso Assim não Inventou uns caras lá Com poder Inventou Só que ele era Eles era Literalmente Desenho Literalmente Linha Assim É um traçado De linha Assim e tal É... E é muito top E tem um Que parece até Um ratinho Né? Ficou Um easter egg Aí De... Disney Rato Mickey Mouse Essas coisas Aí Como Ah, não sei Cara Como Ele morreu Era pra ele caminhar Só caminhar reto Ele segui Ele foi parar Tipo numa esteira cósmica Lá Onde todo mundo Tava indo De boaça Pra luz Pra... Lá do fim da luz É... Eu acho que ia ter esse conceito Né? Esse conceito Ah Lá no fim da luz Lá Você vai saber Pra onde você vai Céu Ou inferno Aí Como Ele caiu Da esteira Né? E forçou A parede Do trem Lá Ele Puff Foi parar Em outra dimensão Que é tipo Um limbo Lá Limbo De alma Pra treinar As almas Pra... Ah Você vai pra tal Corpo aqui Desse ser humano Desse cachorro Desse animal E tal É... Você vai pra tal área Você vai ser Sei lá Você vai ir Ali pro corpo Daquele desezinho lá Que chama Bolsonaro Você Você vai ser O gado do Bolsonaro Você Você vai Fazer Filme Meio bosta Mas também Legal e divertido Pra toda a família Sim Você vai ser O Adam Sede É muito top Esse filme Porque passa o sentido De... Diferença Entre missão E... É... Missão de vida E propósito de vida Tá ligado? Propósito Sua missão É o que Você decide ali O tempo que você quiser Momentaneamente Pode durar alguns Anos assim Mas Não é tudo Na sua vida O que o trem Quer passar O cara Conquistou lá Depois Ele dá um jeito De voltar pro corpo Dele E conquistou lá E... E foi lá Cantar no Concerto lá Só que Depois Que ele conseguiu Sua primeira Apresentação No concerto Ele percebeu Que Pô mano Não era isso Não era só isso Que eu queria Era Por que eu estou vazio Por que Eu estou vazio Se eu conseguir O que eu queria Então ele viu Que missão de vida É bem diferente De propósito de vida Porque a missão dele Já foi concluída O sonho O sonho dele O sonho dele Que ele queria Ele já conquistou Ser músico Tocar no concerto lá Com o pessoal Amigo dele lá Que eu gostava Enfim Ele concluiu isso Ele ficou vazio Ele ficou vazio De si E aprendeu Com a 22 E a 22 Aprendeu com ele Os dois Aprendeu Juntos Simultaneamente Lá Que É diferente Missão de vida Que é tipo O sonho Da sua vida Com propósito De vida Aí o filme Passa E dá a entender Para nós Que propósito De vida É qualquer coisa Que você quiser Ou É qualquer coisa Que existe O simples ato De respirar O simples ato De você comer Algum trem gostoso Que você gosta Tipo Tomar café Hoje Meu propósito De vida Ah mano Foi top Eu tomei café Pra caramba Aqui Então Ah mano Foi bom Mano Eu gosto de café Eu curto um cafézinho Você tem uma noção Eu acho que a minha avó Misturava leite com café Na minha mamadeira Por isso que eu sou Doidão assim Energético Sei lá Às vezes Às vezes Às vezes Eu sou um preguiçoso De merda E fico Preguiçoso De merda Tá ligado Não Mas Enfim O seu propósito Pode ser qualquer coisa É curtir a vida Seu propósito É basicamente Esse Você vem na terra Você curte a vida Você pode fazer o que quiser Ah não deu esse sonho Vamos inventar Ah um outro sonho No que que eu sou bom Eu sou bom nisso Então vou me Especializar nisso E vou procurar Um outro hobby E vou me divertir E posso procurar Qualquer coisa Porque Possibilidades infinitas Porque Cara É possibilidade infinita Assim Pra quem Tipo Vocês acreditam Em um multiverso Cara Que tem vários universos Por aí Com várias versões De si mesmo Então Seja mais uma versão Doida De si mesmo Porque Porque Cara Você não tem compromisso Com nada Você não tá aqui Sozinho Nesse mundo Tipo Você não tá sozinho No universo Você não tá sozinho No multiverso Então Não jogue A culpa Toda Em você De Ah eu não consegui Não consegui E tal Vai procurar Ser bom Em alguma coisa Que você consegue Ser bom Ou Você não tem Que ser bom Cara Você só tem Que curtir Você se divertindo Aí Você se divertiu Tá ligado É tipo O Fiuk O Fiuk Você acha Que ele não divertiu Ele foi pra uma alhação Pegou mulher pra caramba Atuou Pegou mulher pra caramba Ele cantou Tentou carreira de música Pegou mulher pra caramba E ele é bom em música Vai de seus gostos Mas a maioria fala que não Tá ligado E o cara tá preocupado Com isso Não tá Porque o cara se divertiu Ele foi autêntico E pegou mulher pra caramba Tá ligado Então cara Para de Querer se dar Um sentido Sua vida Sua vida Tem todos os sentidos E tem nenhum Ao mesmo tempo É como Como existir E não existir Ao mesmo tempo Tá ligado Tipo Você não pode falar O que uma pessoa é Porque a pessoa Tá mudando Constantemente Você só pode falar O que ela foi Depois que ela foi Pro beleléu Depois que ela passou Dessa pra melhor Você pode falar Não A pessoa foi assim Sim Tal E fez isso Isso e isso Mas você não pode falar Você não pode ter um Um julgamento De como a pessoa É Porque ela Sempre tá em evolução Cara Pode dar um Um Play Um Um insight Aqui Um lapso Aqui Que Que pode Desbugar Destravar A mente da pessoa Ela pode ser O Albert Einstein Do dia pra noite Tá ligado Uma batidinha De crânio Aqui Um trem Nosso cérebro Ela é fim Então Você não sabe O que que ativa Algo legal Numa pessoa Nem a pessoa Sabe Então Então é isso Cara É Você sabe Como é Não existir E Não existir E existir Ao mesmo tempo Você não sabe Como é só Existir Existir Só Sozinho Isolado Você não sabe Como é Tá ligado Você sabe Sei lá Objeto E nem isso Até as temperaturas Do ambiente Você nem pode mudar O objeto Então Você não sabe Você não pode ter A certeza Da Com certeza Absoluta Como Uma pessoa É Como Algo é O que que a pessoa Fez Ali Você não pode ter Certeza absoluta Desses 30 Tá ligado É muito doido Isso daí E o que o filme Passa É isso Então cara Ensina muita coisa Legal Esse filme Sobre Sobre propósito De vida Que eu te falei Que o propósito É só curtição Aí Você que inventa Seu propósito Todo dia Se não deu certo Hoje Tenta Vai tentando Vai tentando Amanhã Depois de amanhã Enfim É E é isso aí Cara O filme Soul Ele é muito bom E os filmes Da Pixar É muito bom Cara Os filmes da Pixar É como se fosse Uma terapia É como se Chegasse no psicólogo Ou no psiquiatra Se pedisse um remédio Pra eles E eles te falavam Ah Vai ver Up Altas Aventuras Pra lidar com Luto Vai ver Divertidamente Pra lidar Com emoções E vai ver O soul Pra saber O que você tem Que fazer Na sua vida O que é o melhor Pra você Aí Você decide Tá ligado Você não Muita pessoa Acha que Ela entra No consultório O doutor Tem que saber Da vida dela Não Ela tem que saber O que ela faz Da vida dela O doutor ali A pessoa ali O pós-graduado O mestre ali Sei lá O que a pessoa Tirou Tá ligado A pessoa ali Vai Vai te mostrar O que Você tem Que O que você tem Que fazer Pra se dar Bem consigo Mesmo Mas a pessoa Não vai fazer Pra você Vai te mostrar Olha Você tem que fazer Isso 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 Se você não Querer fazer Ninguém Te muda Você tem que Escolher Se mudar Pra as coisas Dar certo Com você Tá ligado Cara Então é isso aí Esse filme É muito bom Eu não vou ser Palestrinha Aqui por muito tempo Eu não vou ser Sensato Aqui O fado Sensato Eu não tô aqui Pra isso Pra ser filósofo Pra ser o caramba A quatro aí Eu só tô pra falar Que esse filme É muito bom E traz Uma seleção Muito da hora Os filmes Da Pixar Em geral É muito bom Então é isso aí Então galera Eu errei O nome do Filme da Maísa O nome do Filme É Pai em Dobro Pai em Dobro E não Dois Pais Mas é só Isso mesmo Eu só tinha Esquecido isso Bora Pra Continuação Então cara Agora vamos Falar sobre O filme Da Maísa Maísinha Cara O que é engraçado No filme É o posicionamento De câmera Cara Que pra quem não sabe A Maísa Parece um pouco Inderson Nunes Então Alguma cena Parece que Ela tá parecendo Um Inderson Nunes Eu Rachei o bico Disso aí E em outras cenas Como Nós conhece Ela Desde a infância E ela tá Com a cara Ainda Parecendo Infantil Fica Parecendo Esquisito Cara Porque Ela é Meio Alta Tá Meio Alta Usando Algum Salto Tamanco Sei lá O que Que ela Usou Na cena Também Mas ela Ficou Mais alta Ainda E E Ela parece Que Sei lá Aquelas Meninas De 13 Anos Que tomou Biotônico Contura E Que fica Lá De boaça Na escola Na frente Da escola Esperando A van Passar E Vem uns Caras De 22 Anos Nas costas E Para lá Com a mão Na parede E fala Pra ela Oi Gatinha Você Vem sempre Aqui Cara É óbvio Que ela Vem sempre Lá Tá De segunda A sexta Na escola É a obrigação Da menina Tá ligado Então Ela Aparece Essas meninas Aí Tá ligado Mas Ah cara O filme É massa É Meio Lento Demais A narrativa É lenta É Às vezes Dá vontade De você sair Dali E fazer Outra coisa Que Foi o que Eu fiz Eu fui Comer Eu acho Que eu tava Comendo Não sei Se era Rosca Bolacha Não sei Que que eu tava Comendo Enfim Mas é isso Daí Cara Os atores Adultos Desse Trem Aí Mandia Pra caramba A Maísa A Maísa Também Tá adulta Tá Exatamente Com 18 Anos E O filme É assim Ela Em busca Do pai Lá Começa Ela Numa Vila Lá Mais Passado 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 Por Campo Mesmo Não Tando Na Cidade É Uma Vila Específica Com Cultura E Parece Indiana Cultura Mais Good Vibes Mais Trem Da Índia E Ela Ela Tem Um Nome Esquisito No Filme Que Fica Repetindo Lá Engraçadão O nome dela É O nome Cumpridão Assim E termina Com Silva Mó na Davi Tá ligado Ah Mas É Bom É O par Romântico Dela O par Romântico Dela É o Rachel Bico Porque O par Romântico Dela Parece Com Primo Meu Parece É Porque O Apelido De um Primo Meu É Kiko Porque Tem As Bochechas Mas Assim Ó Um E O Menino Também Tem E O Menino Para Ele Tem Um Bigodinho De Nescau Nescau Serial 2.0 Né E Tem As Bochechinhas Igualzinho Meu Primo Eu Falei Nossa O Kiko Tá Atuando Ali Com Mais Legal Hein É Mas Igualzinho Meu Primo Arthur E Eu Rachei O Bico Pra Corói Só Nisso Mas O Menino Também Não Tem Muita Desenvoltura Ali A Netflix Tenta É Uma Comédia Romântica Falhou Mas Não Falhou Tanto Assim Foi Foi Good Good Vibes De Assistir O Filme O Final Foi Um Pouco Forçado Pela Mãe Tipo Tipo A menina Lá Tá Personagem Da Maisa Acaba Gostando E Tendo Dois Pais Mas O Filme Deveria Chamar Três Pais Porque Os Dois Pais Que Ela Arrumou Para A Vida Dela Não É Biológico Ela Tava Em Busca Do Pai Biológico Só Que Ela Guetou O Cu Só Com Uma Informação Só No Final Do Filme A Mãe Dela Chega Lá Mãe Dela Faz Todo Um Mistério Lá Com Bilete Papelzinho Lá Que A Mãe Dela É Meio Chapadona Cara Ela Teve Que Escrever O Nome Do Pai Da Menina Nem Lembra Estava Essas Estripulias De Carnaval Foi Praticamente Isso É Aí Ela Entrega O Bilete Para Personagem Lá Da Maísa E A Menina Resolve Rasgar Rasgar O papel Tipo Ah Não Vou Procurar Esse Pai Biológico Já Tem Dois Mas Era Direito Do Cara Saber Que Ela Tinha Filha Ou Não Não É Ah Cara Eu Acho Que Não É Direito Mas Daria Um Um Processo Para Personagem E Lá Ver Rapidão Tem Uma Cena E Fazer Uma Cena Pelo Menos Ela Se Decepcionando Que Esse Pai Verdadeiro Mas Não Cara Ela Se Contenta Com A Fala Da Mãe A Fala Da Mãe Foi Ele Nunca Quis Saber De Você Não Sei Que Lá Rapidinho Assim Rapidex E Se E Ah Sei lá Cara Ela Tava Certinho Falar Isso Tava Mas Foi Para Fim De Filme Essa Informação É Foi Para Fim De Filme Serviu Como Fim De Filme Ele Pronto Não Vou Procurar Mais Pai Nenhum Não sei Que Lá Cara E A Menina Com Dois Pais Ali Eu Sem Nenhum Porque O meu É um Bosta Eu Entendo Ela Não Querer Procurar O Terceiro Porque Ia Se decepcionar Muito Eu Me Decepcionei Procurando Até O Verdadeiro Achando Até O Verdadeiro Então Imagina A Menina Tá Ligado É Tensa Isso Eu Entendo Ela Entendo A Motivação Da Personagem Enfim O Filme É Sobre Isso Daí É Foi Meio Forçado Mas É Bom Porque Mostra A Evolução A Netflix Tá Evoluindo No Brasil Até Hoje E Mostra Que Tá Acabando O Monopólio Da Globo Sobre Os Filmes Sobre Sobre Os Filmes Tá Acabando Molho E Mostra Que Tá Acabando O Monopólio Da Globo Sobre Os Filmes Eu Eu Também Tô Pagando Pela Língua Porque Eu Achei Que A Netflix Era Meio Ruim Tô Ajudando Um Colega Meu A Pagar Assim Só Pra Eu Ver Um Poco Aí Durante Um Mês Pra Falar Sobre Os Filmes Que Todo Mundo Tá Falando Tá Ligado Mas Tá Top Tá Top Os Tren Aí Então Os Tren Que É Meio Palha Assim Mas Até Os Tren Palha Assim Serve De Evolução Pros Caras Olhar Lá Pra Trás E Pensar Nossa Eu Fiz Um Tren Palha Assim Aqui Olha Vou Manjar Mais Nesse Filme Aqui Nessa Atuação Aqui E Os Caras Vão Evoluindo Aos Pouco E É Isso E Cara Foi E É Isso Muito Top Esses Filmes E Serve De Base Pra Isso Pra Evolução É Ou Pra Ser Bobinha Ali Na Hora Você Achar Nossa Que Fofinho Que Filme Família Family Friend Não Sei Que Lá E Tem Negócio Pesadão Também Na Netflix E O Top É Isso É Pra Todos Os Públicos Aí E O Amazon Prime Também Tá Muito Bom E Mas É Sobre Isso Aí Os Filmes Tá Muito Top O Disney Pixar É O Que Eu Recomendo Mais Pra Você Ver Porque Tá Muito Good Vibes Também Muito Bobim Muito Comédia E Tá Muito Bom Muito Bom Eu Acho Que Vai Ganhar O Oscar De Animação De 2021 Porque 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 Caras Já Pagam Um Pau Aí Pra Disney Pra Pixar E Porque Os Outros Estúdios Aí Por Aí Afora É Eu Acho Que Não Vai Ter Muito Filme Que Eles Vão Fazer Esse ano Eu Não Sei Que O Shueck Cinco Saia Esse Ano E Tem Uma Temática Nova Aí Bem Vai Ter Que Ultrapassar Muito A Disney Aí Senão Eu Acho Que Quem Ganha A Melhor Animação Do Ano É A Disney Mesmo Vai Ser Pelo Filme Do Soul Aí Não Sei É Não Sei Nem Se Estreirou Esse Ano Ou Se Foi No Final Do Ano Passado Mas É Isso Vai Ganhar Um Prêmio Da Hora Acho Que Vai Ganhar Uns Trêmio Bem Doido Então É Isso Deixe O Like Se Você Gostou Comenta Se Você Já Viu Esses Filmes Comenta O que Você Achou Comenta Que Filmes Você Quer Que Eu Comente Aqui Eu Vou Tentar Ver Aquele Do Não Sei Que Lá Combate Não Sei Que Lá Dos Caras Que É Meio Humano Androide É Androide Eu Ia Falar Ciborgue Mas É Mais Androide Enfim Eu Vou Tentar Ver Esse Filme Também Aquela Série Lá Cobra Cai Lá A Cobra Que Nem Andou Direito Já Tá Caindo A Cobra Cai E E É Isso Deixe O Like Se Inscreve Já Falei Isso Comenta Já Falei Também Ativa O Sininho Das Notificações Isso É Tudo Por Hoje Galerinha Tchau Tchau Tchau